No quadro Top Cultura 24 Anos de História, estamos revendo nesta semana a série O Garimpo. Confira! Hoje na série sobre o garimpo você vai conhecer a família de seu Arthur. Ex-garimpeiro, ele tem muito orgulho de ver seus filhos na mesma profissão, que lhe deu muitas alegrias. Seu Arthur tem 86 anos. Ele cresceu às margens do rio acompanhando a mãe que precisou garimpar para criar os filhos. Eu ia fazer dois anos. Em janeiro, dia 22 de janeiro, meu pai morreu dia 2 de outubro de 1914. E então aí minha mãe ficou com seis filhos. Então ela ia para o garimpo de manhã, trabalhava, faiscava qualquer uma coisinha, vinha ali para 11 horas, 11 e pouco, e trazia um bocadinho de ouro, vendia e comprava o cereal para a gente manter. E assim seu Arthur também se tornou um garimpeiro. Naquela época não era muito difícil não, porque todo mundo garimpava, todo mundo fez, porque o ouro estava mais fácil. Mas a história do garimpo na família de seu Arthur ainda não terminou. Agora quem realiza essa atividade são seus filhos. Cinco dos 17 filhos de seu Arthur são garimpeiros. Eles fazem parte da nova geração do garimpo. Seguindo as orientações de técnicos que participam do projeto Garimpo, desenvolvido com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, eles trabalham em circuito fechado, distantes mais de 100 metros das margens do ribeirão do Carmo. Aqui toda a água é reaproveitada. Os garimpeiros aprenderam a trabalhar também com a retorta, um aparelho que evita o contato direto com o mercúrio, produto que além de prejuízos ambientais, causa sérios danos à saúde. Nós estamos trabalhando com a nova preocupação, porque eu acho que a gente tem que olhar pelo futuro, né? Então muitas pessoas, muitas crianças, né? Então a gente tem que olhar não é só para trás, tem que olhar para frente também. Quais os problemas provocados pelo uso do mercúrio no garimpo? Como foi criada a retorta? Esses assuntos você confere na próxima reportagem da série Garimpo.